Aquele livramento, eu sei foi tua mão Aquela porta fechada, eu sei foi o teu não Aquela noite que eu passei chorando E de manhã eu acordei cantando Tudo isso eu sei de mim, estás cuidando Se for necessário, atrasar o horário Mudar o relógio, confio em ti Se for pra doer, eu consigo entender Que tudo tem um propósito Só posso agradecer Pelo sim e pelo não Por minha vida, pelo pão Tendo pouco, tendo muito Por tua provisão Se não aconteceu Eu te agradeço, Deus Mas se acontecer Eu só quero o teu querer Se o céu se fechar Eu vou te adorar Se hoje o céu se rasgar Eu não paro de adorar Se Deus quiser levar Eu vou glorificar Se Deus quiser trazer Eu só quero o teu querer